Mãe, como é que você grava? O que? O que? Não, eu estou gravando. A capa. Eu gostei. Eu gosto. Eu gosto. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai, você é doendo do top. Vai cair, capa. Capita. Caiu de logo. 1,2,4, não tem ninguém comigo. Sabe o que, Sene? Que estrada? Será que eu tenho mais do que você? Mas você quer ter menos lute que eu? Não, não é questão de lute. Se é uma casa grande, não tiver nada. É verdade. Então, daquela estrada pra lá é sua e dessa estrada pra lá é pra minha, tá? Eu gostei do uso. M10? Ah, tenho que gravar o vídeo com ela. Não vai ser hoje. Vai, eu vou tentar achar. Já achei. Acabei de achar. Acabei de achar M10. Ah, vou achar MP40 não. Eu não preciso de MP40. Opa, mira, 2x. Eu peguei. Não, só estou falando, eu não preciso de MP40. Ah, achei. Eu peguei. Mira térmica, mira 2x, mira térmica. Só falta achar uma arma que precisa de mira, né? Porque eu estou só... Tem uma mira térmica aí? Tem. Dropa aqui pra mim, já que eu não posso passar. Então, quando eu terminar de lutear e você terminar de lutear... Mentido. Se você não achar, tá? Tá, eu não achei. Tô perdendo dano de queda, né? Meu Deus. Tô perdendo dano de queda, né? Meu Deus. Cadê, cadê? Pelo menos... Pelo menos... Vou procurar dois, boca um. Pelo menos... Pelo menos... Eu vou procurar um pouquinho e tô com um pouco. Pelo menos... 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 oi 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 Beleza O que? Tô terminando Faltam mais quatro casas Pra você falta quanto? Falta três agora Acha que eu cochila três? Nem eu, eu tô com o cochilador A hora mais importante Matar é cinco por cento Tá tranquilo, demora pra descarregar Mas eu demoro pra descarregar Descarregar Ele demora pra carregar? Não, ele é muito rápido pra carregar Não, ele demora pra descarregar Tô quase Tô na última casa Ah não, falta mais seis casas Achei que eu tô precisando vir na térmica? Tô precisando Tô precisando Tô precisando vir na água Tô precisando vir na cama Você vai estar Tô precisando vir na cama Eu tô precisando vir na cama Tô precisando vir na cama procura já tem quanto? caramba é o nível que dá pra pegar mestre tem horário de pegar mestre? tenho, a gente já está em Dima 3 é isso né Brenha pegar melhor melhor que mira 2x eu estou com mira 3 só quero mira 4x 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 5x 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 6x 5x 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 6x 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 7x 7x 8x 9x 5x 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 6x 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 7x 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 9x 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 11x 12x 11x 12x 12x 14x 15x 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 Já tá no drone. Eu quero que chegue um neguinho lá atrás. Tá no silenciador. Sai, Lutupé. Olha os caras. Cadê eles? Ah. Muitas. Atrás. Matou? Matou? Ah, chegou. Tem pasto ali. Ele deixou sobreviver. Filho da puta. Ah. Ganhei. É um. Vamos para a próxima partida. Vamos para a próxima partida. Tchau.